Mulher, menina, flor, amor, primeiro amor É o despertar de uma canção que adormeceu no coração E hoje vê o amor chegar, o amor cantar Ouvir o amor falar na voz do seu olhar Olhar criança, inspiração, primeiro amor, menina, flor Olhar criança, inspiração Primeiro amor, menina, flor Olhar criança, inspiração Primeiro amor, menina, flor Olhar criança, inspiração Primeiro amor, menina, flor Olhar criança, inspiração, primeiro amor, menina, flor Olhar criança, inspiração, primeiro amor, menina, flor